Este é um cartucho compatível com qualidade de impressão idêntica ao original, com preço diferenciado por não levar a marca do fabricante da impressora. Produto fabricado seguindo os padrões ISO 9000 e ISO 9001. É um cartucho monocromático que utiliza o mesmo pó de toner utilizado nos cartuchos originais. É de primeiro uso, não remanufatorado e não reciclado, que faz a mesma quantidade de cópias que o original.